Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um antúrion mexicano, nativo da região de Chiapas, numa colina caucária. Portanto, é um antúrion que aprecia um solo diferente, um substrato distinto daquele que nós usamos para a maioria das nossas aráceas nativas das florestas no Brasil, as florestas atlânticas, na floresta amazônica, enfim, e também na América Central, que em geral tem solos mais ácidos, ou quase ácidos. Essa espécie vive sob colinas, que o solo é predominantemente calcário, então ela aprecia um substrato mais alcalino. Esse é o antúrion berrius abalense, ele é nativo da região de Berrius abal, no México, e tem como característica uma folha muito recortada, observem o sino, como é muito pronunciado, suas folhas são luzidias, quer dizer, refletem luz, são verdes azuladas, mas dependendo do exemplar, dependendo da nutrição que ele tem, de como seja o adubo que você fornece, se você fornecendo menos nitrogênio e mais cálcio, potássio, magnésio, você vai obter uma coloração mais verde e azulada. Nós aqui fazemos polinização dele manual, já que ele não é muito visitado por insetos, e a gente produz mudas, é uma espécie de antúrion que produz poucos frutos por espádice, então ela tem uma baixa produtividade, mas é uma espécie muito bonita, cuja beleza justifica, olhem só essa folha aqui, que é quase bulada, como os lobos delas são pronunciados, e são até um comprimento maior que o restante da folha. Para alcalinizar o solo, eu recomendo o uso de calcário dolomítico, que vai elevar gradualmente o solo. Vocês podem facilmente pesquisar na internet a proporção de calcário dolomítico, que você deve usar pelo volume de substrato para obter o efeito desejado. Então aqui, temos exemplares mais jovens, que são filhos desse maior, a gente está agrupando eles, e mesmo os pequenos já estão emitindo flores, lançando flores, e há uma troca de pólen deles com os maiores, essa é a ideia para a produção de frutos. O Antúrion Berrios-Abalense, ele vive mais ou menos na mesma região que o Antúrion Clarinérvio, um Antúrion que também gosta de solo alcalino, é um Antúrion já bem conhecido das pessoas. Muitos colecionadores e urban junglers têm problema com esse Antúrion, simplesmente porque desconhecem que ele prefere um solo alcalino. Esse aqui é um exemplar do conhecido Antúrion Clarinérvium, uma espécie que gosta de condições semelhantes ao Antúrion Berrios-Abalense. Nessa inflorescência aqui, é interessante observar a formação de pólen. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o Antúrion Berrios-Abalense do México.